Apenas alguns meses atrás, quase ninguém tinha ouvido falar sobre o Zika. Contudo, hoje o vírus está se espalhando rapidamente pelo Brasil, América Central, entre outros países. Há uma preocupação crescente de que o Zika pode estar associado a uma doença chamada microcefalia. Enquanto especialistas continuam a investigar as possíveis ligações entre o Zika e a microcefalia, pensamos que seria útil destacar aqui cinco coisas que vale a pena você conhecer, especialmente se você é uma mulher que vive em uma área afetada pelo Zika ou se planeja visitar uma. 1. O Zika é principalmente transmitido por mosquitos, e não qualquer mosquito. O principal culpado aqui é a espécie Aedes aegypti, um mosquito que ama as pessoas e também está associado com doenças como a dengue, febre amarela e chikungunya. Ele vive tanto dentro de nossas casas como fora. Pica durante o dia e pode se reproduzir em apenas uma colher de água parada. Ele se alimenta de uma multidão de pessoas, disseminando doenças por onde pica. O uso de repelentes e pesticida contra insetos, se protegendo e se livrando de lugares onde o mosquito possa se reproduzir, como pequenas poças ou mesmo latas de refrigerante, são medidas para reduzir as chances de ser picado. 2. A ligação entre o Zika e a microcefalia ainda não está confirmada, mas as evidências que existem até agora têm deixado os especialistas muito preocupados. A maior preocupação é que, se você estiver grávida e for infectada, seu filho ou filha pode nascer com esta doença como resultado. Há muitas coisas que ainda não sabemos sobre as chances de ter um filho com microcefalia se você for contagiado com o Zika. Mas os especialistas estão preocupados o suficiente para pedir que as pessoas ajam como se houvesse um risco razoável, só para garantir. Naturalmente, o Zika não é a única causa da microcefalia. Mesmo sem o Zika, para cada 5 mil bebês nascidos nos Estados Unidos, por exemplo, há uma grande chance de que um deles terá a doença. E há indícios de que os números antes do Zika são ainda maiores no Brasil. O que ainda não sabemos é quanto maior pode ficar a chance de ter uma criança com microcefalia conforme o Zika se espalhe. 3. Por mais assustador que possa parecer, ter uma criança com microcefalia não é o fim do mundo. Microcefalia se refere aos bebês que nascem com uma cabeça menor do que o tamanho médio. Às vezes, isso pode levar a deficiências graves, mas muitas vezes os efeitos são mais a menos. Se a microcefalia é muito severa, o cérebro do seu bebê pode não se desenvolver completamente. Isso leva a uma condição chamada microcefalia severa. E as crianças nascidas com esta doença precisam de muito apoio dos pais e de todos a seu redor. Neste momento, porém, não sabemos qual é a probabilidade dessa forma extrema da doença se você for exposto ao Zika durante a gravidez. Casos menos graves de microcefalia podem causar atrasos no desenvolvimento físico e mental, dificuldades de aprendizagem, problemas de audição e visão e convulsões. Essas coisas podem parecer assustadoras e pode ser um desafio para viver com elas, mas a boa notícia é que as pessoas com estes problemas podem e vivem uma vida plena e ativa. 4. Uma das melhores maneiras de reduzir as chances de ter um filho com microcefalia é o sexo seguro. Obviamente, isso não funciona se você estiver planejando em ficar grávida, mas um número surpreendente de gestações não são planejadas e são inesperadas. E é nisso que o sexo seguro e os métodos contraceptivos podem ajudar a reduzir os riscos se você for exposto ao Zika. Isso se torna ainda mais importante entre os adolescentes, onde a maioria das gestações não são planejadas. Parte do problema é que, se você não estiver planejando engravidar, há uma chance razoável de que você nem vai perceber que está grávida durante os dois ou três primeiros meses. No entanto, é nesses meses que o bebê está mais vulnerável a fatores que podem afetar o desenvolvimento do cérebro, incluindo, eventualmente, o Zika. Sexo seguro, principalmente o uso de preservativos, também ajuda a evitar contrair o Zika de alguém que já foi infectado. Por isso, enquanto os especialistas continuam trabalhando e investigando a gravidade deste risco, é melhor prevenir do que remediar. Uma das melhores defesas contra o medo é a boa informação através de pessoas que saibam sobre o tema. Vamos ser realistas. O Zika e a microcefalia são preocupantes, especialmente porque há tanta coisa que ainda não sabemos. E, por isso, há uma tentação muito compreensível em tirar conclusões precipitadas e imaginar o pior. Contudo, talvez o maior perigo nessa situação seja ficar amarrado a medos, imaginando coisas que não são baseadas naquilo que sabemos. Com certeza, nem sempre é fácil saber em quem confiar quando os boatos começam ao seu redor. Mas há uma regra de ouro que você pode achar útil. Quando você ouvir algo sobre o Zika e a microcefalia, incluindo o material deste vídeo, pergunte a si mesmo se isso faz sentido, se é de uma fonte confiável, apoiada por especialistas e organizações com credibilidade. Se a resposta for não, prossiga com cuidado. E falando nisso, por favor, confira os links na sinopse abaixo para obter mais informações sobre o Zika e a microcefalia. Muito obrigada a toda a equipe que ajudou a elaborar o vídeo desta semana. Como sempre, não se esqueça de se inscrever para o Risk Bytes. Cuidem-se! Tchau! 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 Tchau!